Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, me grinsen deine blätter. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. É assim a cada Natal. Quando o dezembro se aproxima, Dona Iris se prepara para a festa, que considera a mais importante do ano. A moradora da Vila Itoupava veste a casa com motivos natalinos, das toalhas com enfeites alusivos à data, aos arranjos naturais e docinhos à mesa. Tudo é feito com esmero para celebrar. Eu sempre acho que as pessoas não valorizam mais isso, porque perguntam para algumas pessoas o que significa Natal. Então, nem podem responder. É só compra de presentes, é só passeios e por isso perdeu o sentido. Na preparação para a data, o item mais importante é a árvore de Natal. Para seguir a risca, a tradição herdada pelos avós, Dona Iris enfeita um pinheiro natural, apenas com bolas, algodão e velas. Ele não recebe o pisca-pisca, tão comum nessa época. Isso não é a luz para nós. A luz que Deus deu para nós é a vela, a vela que nós ilumina. E o pisca é só uma coisa que bota lá e está piscando e só. Mas ele não dá nem um sinal o que significa. Aos 69 anos, José Luiz também cultua as tradições de Natal. Ele se rendeu às facilidades da árvore artificial, mas também enxerga na data um momento para repensar e refletir. O Natal não é troca de presente. O Natal é a presença, presença de Cristo, presença da família. É o principal, né? Iris e José não se conhecem, mas carregam valores semelhantes e aprendidos da mesma forma. A gente foi acostumado de criança, sempre o Natal assim, sem saber o que ganhava. Não tinha como pedir e dizer para os pais, ah, eu quero esse presente. Isso não tinha. Eles compravam, eu estava lá, meio-dia, a gente depois, quando estava pronto o pinheirinho, a gente podia entrar na sala, daí a gente viu o pinheirinho. De noite, os presentinhos estavam lá na mesinha. A gente aprendeu com os pais e toda a vida a gente faz isso. Já há 69 anos. Os costumes herdados há tanto tempo Vem à tona para fazer do Natal uma festa como antigamente. Tudo isso para quando a noite chegar, a espiritualidade dar o sentido que cada um acredita para a data. Ó Jesus, Deus da luz, Com a fave do teu coração, Que vieste nascer nosso irmão, E nós todos salvar.